Olá, sejam bem-vindos aos Dias Vericolares do Loco à Merlin. O meu nome é Cristiana da Costa, do The First Floor, e fui convidada a estar presente nestes dias para participar aqui numa pequena brincadeira que vocês tão bem conhecem, do Amigo Secreto. E eu já sei quem é que me calhou este ano, que é a Bárbara do Tinyness. E como ela gosta tanto de plantas e tem a sua casa cheia de plantas, eu achei que o presente ideal para ela seria mesmo criar-lhe uma floreira para as suas aromáticas. Isto vai ser bem fácil. Em primeiro lugar, vamos começar aqui pelos materiais que vamos utilizar. Vamos precisar de uma tábua, empim, que eu cortei previamente, depois vou falar sobre as dimensões. Vamos precisar de 3 vasinhos pequeninos com cerca de 11 cm de diâmetro, uns parafusos da gama profissional Loco à Merlin, uma parafusadora, uma fita métrica, cola para madeira, um barbequim e uma broca craniana com 10 cm, e ainda depois vamos precisar de bondex, que eu vou utilizar na cor de carvalho, para depois aplicarmos. Vou ensinar duas técnicas, uma com o pincel, outra com o pan. Todos os materiais que vou utilizar, vocês podem encontrar numa loja La Roa Merlin. Em primeiro lugar, vamos precisar de marcar a madeira com a fita métrica e o lápis. Neste caso, utilizei uma tábua com 50 cm por 14 cm, mas vocês podem utilizar a floreira com as dimensões que para vocês fizerem sentido. Vamos utilizar para 3 vasos, por isso, em primeiro lugar, marcamos o centro da tábua, onde vamos colocar o nosso primeiro vaso, e depois vou deixar cerca de 2 a 3 cm de espaçamento entre vasos. Próximo passo. Para darmos estrutura à nossa floreira, vamos precisar de 2 pedacinhos de madeira, ligeiramente com uma altura maior do que os nossos vasos, que vamos colar com cola de madeira. Depois, para dar também mais suporte e a nossa floreira não abanar, vamos aplicar também com os parafusos da gama profissional La Roa Merlin. Para aplicarmos os parafusos, eu precisaria de uma broca ligeiramente mais fina, neste caso, como nós não temos, o que eu vou fazer é aplicar um truque que eu aprendi com o meu pai, que é colocarmos um bocadinho de líquido de loiça no parafuso e ele assim vai entrar com muito mais facilidade quando a parafusarmos. Estamos na fase final do nosso projeto e vamos passar agora aos acabamentos. Para isso, vamos utilizar o Bondex na cor carvalho e vou-vos ensinar duas técnicas. Portanto, podemos utilizar com o pincel ou com um pano velho. Com o pincel, por vezes, pode-nos deixar aquele arrastamento do próprio pelo, se não for um pincel próprio para utilizarmos com verniz e com um pano mais velho, que vamos utilizar aqui na base, o toque vai ficar um pouco mais uniforme. E porquê o Bondex? A Bárbara costuma falar sobre um problema que tem na casa dela, que é a umidade, e com este Bondex nós vamos conseguir dar uma maior durabilidade e resistência à madeira, evitando que ela crie bolores, que se danifique com a água e como vamos utilizar também para colocar as aromáticas e vamos precisar de regar, acaba por haver água envolvida e assim vai-lhe dar uma maior proteção. E já temos aqui o nosso projeto concluído, só nos falta aqui colocar os vasos com as aromáticas. Eu espero que a Bárbara goste tanto deste projeto quanto eu gostei de o fazer e que me consiga salvar aqui os coentros e continuas a dar vida a estas aromáticas. Mais uma vez eu recordo que todos estes materiais podem ser encontrados numa loja Leroy Merlin. Espero que isto vos tenha servido de inspiração para também criar os vossos projetos para os vossos amigos secretos e desejo-vos um Feliz Natal! Eu já tenho aqui o presentinho da minha Cris, agora vou abrir e vou agora estas coisas. Está tão giro! Vou ter que rescitar aqui um bocadinho estas plantinhas. Está tudo bem. Obrigada Cris, a decoração, gostei mesmo muito, muito, muito. Vai ficar lindíssimo no meu jardim e obrigada, um Feliz Natal, um beijinho muito grande. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto